Essa é linda demais, Carlinhos Bahia Desde a hora a mais encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego, infeliz, tentando te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais Perdi a condição de conversar Te convencer, te confessar, quero só você É que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você A vida tem destino A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preso num elevador Preso num elevador Preso num elevador Uma noite sem dormir Zero hora num relógio Legal você aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar, te convencer Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você Yeah, 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 yeah